Quanto tempo faz, já não lembro mais Das noites em claro que passei Tentando dormir Pra ver se eu sonhava com você Passam as horas, sinto medo O frio tomou meu coração por inteiro Agora tanto faz, já não me importo mais Não me esqueci de como era o seu beijo Cai a noite Como se fosse uma prisão Uma prisão pro meu coração Sei que usei palavras erradas Achando que elas nunca dariam em nada As horas já não passam mais tão rápidas Como quando eu tinha você Quando eu tinha você Vou beber Beber até cair Mais que um clichê da solidão Melhor seria então assistir A um bom filme na televisão Quando eu abrir a porta E não vi você Você chegar Não vi você chegar Quando eu abrir a porta E não vi você chegar Sentei ali Esperando você voltar Você chegar